Toyota Yaris, o hatch compacto mais bonito e mais barato do Brasil. Amigos, é inacreditável o que a Toyota está fazendo com esse carro. É por isso que ele está batendo recordes de venda. Ficou muito interessante, sabe? O carro com consumo de combustível maravilhoso. E a revenda do carro? É nota 10. Nesse vídeo, eu vou te contar tudo sobre o modelo 2025. Na íntegra, tá? Vou falar da motorização, vou falar da precificação, vou falar de tudo que o carro traz de série, porque ele é super completo. Eu sei que você vai gostar do vídeo. Antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí, que é importante pra nós. Caiu de paraquedas aqui? Não tá inscrito? Se inscreve aqui embaixo pra receber o conteúdo novo que a gente coloca todos os dias aqui. Me conta de onde tá assistindo o vídeo. Toyota Yaris Hatch XS 2025. Traz motorização mais econômica, tem muita tecnologia internamente e um bom pacote de segurança. Amigos, enquanto não chega o novo Toyota Yaris Cross, apresento pra vocês quais são as mudanças do novo Toyota Yaris Hatch XS 2025. Vou falar da ficha técnica, do preço, itens de série e motorização. Vou mostrar o carro por dentro e por fora. Tá vendendo que nem pãozinho na feira, é um carrinho bom, um carrinho bem interessante. Entrega muita coisa por um preço bem competitivo. Então, vale a pena a gente colocar aqui pra vocês, né? Bom, de série, esse Toyota tem roda de liga leve de 15 polegadas com acabamento na cor cinza. O acabamento externo preto na coluna central, aerofole traseiro, antena short poly, espelhos retrovidores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado. Porta-malas com revestimento externo completo, tá? Olha que legal, gente. Bem interessante, né? Comandos integrados, abertura e travamento das portas, controle de velocidade de cruzeiro, direção eletroassistida progressiva, a famosa EPS. Olha que interessante, amigos. Indicador de direção econômica, eco-driving no painel de instrumento. Tem start button, push start, sistema de partida por botão, sem chave e iluminação. Airbag de joelhos, um frontal, dois lateral e dois de cortina. Dois sistemas com duas bolsas cada um. Um carro bem seguro. Assistente de pré-colisão, que eles chamam de pré-cache system, PSC, com alerta sonoro e visual se necessário. Auxílio na frenagem do veículo, câmera de ré com linhas de distância, com projeção na central multimídia, controle eletrônico de estabilidade veicular, controle eletrônico de tração, freios ABS com BES e EBD, alarme perimétrico e volumétrico, alerta de mudança de faixa, assistência de arranque e subida, Isofix, amigos, completão, completão. E é o mais barato da categoria. Segura até o final do vídeo que eu vou contar para vocês o valor desse carro. Você vai me dizer se vale ou não vale a pena, porque está barato, hein? Bom, agora vou contar para vocês, né? Alguns itens da interna do Yaris Hatch XS 2025. Ele tem uma central multimídia que chama Toyota Play com tecnologia Harman. Tela sensível ao toque de 7 polegadas, rádio AM e FM com função MP3. Entrada USB no console central, tem Bluetooth e a conexão para smartphone, tablets por meio de espelhamento, Android Auto e Apple CarPlay. Painel de instrumento com tecnologia Optron. Ar-condicionado com filtro antipolem, também ar quente. Computador de bordo com visão e multifunção na tela 4.2 TFT de alta resolução. Volante com controles de áudio e computador de bordo. Acabamento interno com partes revertidas em tecido preto e couro ecológico. Duas entradas USB traseiras e carregamento. Manopla para troca de marchas localizada no volante pedal chip. Olha que interessante. Quatro alto-falantes e dois tweeter. Nossa, o carrinho arrebentou. Completão. Vamos falar da motorização. Bem confiável esse motorzinho do Toyota Hatch XS 2025. Ele vem com motor 1.5 flex de 4 cilindros em linha. 16 válvulas. Bem legal, motorzão. O motor gera 110 cavalos de potência com etanol. E 105 cavalos de potência na gasolina. O torque é de 14,9 kg com etanol e 14,3 kg com gasolina. Acelera de 0 a 100 em 11,8 segundos. Está limitado a velocidade máxima em 182 km. Lembrando que as vias aqui no Brasil não passam de 120, então está bom para caramba. Além disso, o veículo também tem transmissão automática CVT de 7 velocidades e tração dianteira. Gente, completinho, completinho. Vamos falar do consumo. Só para vocês terem ideia. Quais são as médias do Toyota Yerys Hatch XS 2025? Vamos falar das médias. Cidade gasolina 8,9 e 12,2 gasolina estrada. Olha que legal. Opa, espera aí, gente. Uma pequena correção. Cidade 8,9 no etanol, 12,2 na gasolina. Cidade. Nossa, mas é muito na gasolina, né? Estrada, estrada. 10 km no etanol, 13,8 na gasolina. Econômico pra caramba. Qual é o valor do Toyota Yerys Hatch XS 25? Bom, aqui, gente, no Brasil, hoje, este carro está disponível com preço inicial de R$ 110.290. Então, é um carro um dos mais baratos e mais completos do Brasil. Interessantíssimo, né? Vamos às considerações. Vou contar pra vocês o que eu acho deste hatch compacto da Toyota. Toyota, gente, é extraordinário, extraordinário. Tanto a versão hatch como a versão sedã. Gente, o carrinho é bom demais. Oferece muito, muito mesmo, por um valor considerável, baixo, tá? Por quê? Porque o mercado, a gente não tem nada oferecendo isso. E você vem de cara com a marca da Toyota, né, gente? É uma marca confiável. Ótima revenda, né? Então, você não tem como perder. Paga um preço bem mais em conta pra vocês terem ideia. HB20 completo é muito mais caro que isso. Então, a Toyota, eu acho que acertou em cheio, né? Não falou em tirar o carro de linha até agora. Não falou, tá? Tem gente que fica especulando, falando que ela vai tirar, né? Tá chegando o Yaris Cross aí, até o início de 2025. Mas esse Yaris que tá sendo vendido agora, apesar de as mudanças que vão ser grandes, por enquanto não foi falado de tirar em linha, não. Então, se você quer comprar um carro novo, tem condições de comprar um carro zero quilômetro aí, na faixa de R$100 mil, eu te indico ele sim. Porque você vai perder pouco dinheiro na revenda, não vai ter problema com manutenção, porque o carro é muito bem testado, né? Todo mundo que tem só fala bem. É só pesquisar na internet que você vai ver que as pessoas que tem falam bem desse carro. É um carro que entrega bastante, com um custo-benefício muito legal. Consumo de combustível é ótimo. É mais do que bom, por ser uma motorização 1.5 de quatro cilindros, gente. A gente tá falando em quatro, não é em três. A Toyota só acerta. Porque esse negócio de três cilindros, bom, eu não gosto de falar mal de nada, né? Mas se você for comprar pra trabalhar, três cilindros eu não indico, viu? Principalmente os banhados a óleo. Correr a dentada banhada a óleo. Podendo correr, corra, porque aquilo quebra com facilidade e dá muita dor de cabeça, né? Curti demais esse carro. Gostaria de saber de você. Você gostou? Coloca nos comentários que eu gostaria de saber. Você gostou do preço? Gostou da parte interna, da parte externa? O que mais você gostou do carro? Coloca nos comentários aí, amigão. Olha, se ficou no vídeo até agora, Não sai sem deixar seu like maroto, sem compartilhar com as pessoas que você gosta, pra levar nossa informação um pouquinho mais longe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Lembre você, se quiser comprar algo na internet, conheça nossas lojas virtuais, que tá na descrição do vídeo. Amazon e Shopee. Amigo, clicou na lupa lá dentro da nossa lojinha, pesquise o que quiser que você vai encontrar com a nossa garantia de receber em casa. Se você estiver vendo na outra rede, você arrasta pra cima, você vai encontrar os mesmos links. Muito obrigado.